Os verdes Eu, eu, vim de lá, eu, eu, vim de lá Guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu, vim de lá, eu, eu, vim de lá Guerreiro que é guerreiro logo vencerá Chama o Zé, irmão! Salve, salve, tatão! Olha, Rubinho, salve todos os guerreiros De todas as comunidades Vamos, vencedores! Se o tempo tá ruim, a vitória é certa, vá por mim Vai pra dentro E faça uma oração antes de dormir Que alivie o sofrimento E no dia que vem, peça pra tranquilidade Vairar do coração de quem foi feito pra lutar Vai em frente e prolifere o amor É assim que se constrói o vencedor Com a cabeça erguida, peito à frente estupado O vencedor anda sempre focado Pra chegar lá, vai levar os irmãos E fica bonito se todos cantarem esse refrão Por cima Eu, eu, vim de lá Guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu, vim de lá Guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu não vim de lá, eu não vim de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Muito obrigado por essa linda atenção, Tata Os mamães Se o tempo tá ruim, a vitória certa, vá por mim Vai pra dentro E faça oração antes de dormir Que alivie um sofrimento E de dia que vem, peça pra tranquilidade pairar O coração de quem foi feito pra lutar Vai em frente, para o inferno, amor É assim que se constrói um vencedor Tá perseguido, aperto a frente, estupado O vencedor tá sempre focado Quem vai chegar lá, quem vai levar os irmãos E fica mais bonito se todos cantarem Se todos cantarem esse refrão Eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu vim de lá, de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Eu, eu vim de lá, eu, eu vim de lá O guerreiro que é guerreiro logo vencerá Liberdade, curuzú, vencedor e o velho calabar Guerreiro que é guerreiro, logo vencerá Casaseiras, plataforma, moçuro, dono já Guerreiro que é guerreiro, logo vencerá Alto das bobas, da cia, é todo mundo lá Guerreiro que é guerreiro, logo vencerá Eu sou búbio e meu coração vai puxar Guerreiro que é guerreiro, logo vencerá Valeu Tartal, valeu Rubio, valeu Spamás Salve os guerreiros